Música Música Sabe, já faz tempo que contemplo suas lutas, seus tropeços e suas quedas. Não pare não, eu lhe dei autoridade, você tem potencial para acabar de vez com essa angústia que te fere a alma. Chega, determina o ponto final, seu sofrimento encerra. Estou a honrar meu nome, veja o que faço, vai ficar admirado quem te humilhou. No artidor da praça, quando ver teu nome, vai dizer consigo mesmo, ele é vencedor. Eu vou soprar teu nome, eu vou te exaltar, vou te pôr de pé pra todo mundo ver. Eu não volto atrás daquilo que eu digo, pois quem tem promessa minha não pode morrer. É só louvar, é só louvar, é só louvar agora. É só adorar, que a vitória, a vitória, a vitória sua pode acreditar. É só louvar, é só louvar agora. É só adorar, que a vitória, a vitória, a vitória sua pode acreditar. Eu não vou admitir que o mau tempo tome posse desse caso. E se ache no direito de promover a festa, pra brindar o seu fracasso e aplaudir sua derrota. Porque caído no chão, eles querem te ver. Mas sou Deus que escrevi sua história, e pra honrar da minha glória, isso não vai acontecer. Sou eu que permiti você passar na prova, o inimigo empolgado chegou a dizer. Tá tudo acabado, esse aí já era, e na lista do inferno era menos um pra combater. Vai torrar meu nome, e veja o que faço, vai ficar admirado quem te humilhou. No outdoor da praça, quando vê teu nome, vai dizer consigo mesmo, ele é vencedor. Eu vou soprar teu nome, eu vou te exaltar, vou te pôr de pé pra todo mundo ver. Eu não volto atrás daquilo que eu digo, pois quem tem promessa minha não pode morrer. É só louvar, é só louvar, é só louvar agora, é só adorar. E a vitória, a vitória, a vitória é sua, pode acreditar. É só louvar, é só louvar, é só louvar agora, é só adorar. E a vitória, a vitória, a vitória é sua, pode acreditar. Pode acreditar Quando as provas começam a chegar O desespero parece não acabar Você ora, sei onde tu estás Pensa que Deus nunca te ouvirá Mas o Senhor hoje te diz Filho na prova glorifique Filho na prova me adore Filho na prova me exalte Filho na prova me adore Filho Sou eu teu Deus Pois eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, meu Pai Pra fazer tua vontade A tua graça me basta, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, meu Pai Eu só quero a tua presença A tua graça me basta Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando as provas começam a chegar E o desespero parece não acabar Você ora, sei onde é que tu estás Pensa que Deus nunca te ouvirá Mas o Senhor hoje te diz Filho na prova glorifique Filho na prova me adore Filho na prova me exalte Filho na prova me adore Filho, eu sou contigo Filho, eu sou contigo Filho, sou eu teu Deus Filho, eu sou contigo Filho, eu sou contigo Filho, eu sou contigo Me basta, foi sempre aqui, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Eu só quero a Tua presença A Tua graça me basta, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Há uma nuvem de glória pairando aqui É real Sua presença, eu já posso sentir Deus vai fazer vaso velho, já que fica novo Eu vejo na igreja uma roda de fogo Explosão de milagres vão acontecer Maravilhas e curas divinas Eu já posso ver que será sem limites O que Deus vai fazer Toneladas de um som hoje aqui vai descer Pra sacudir, pra abalar, pra estremecer este lugar Pra fazer crente gelado, na unção glorificar Já tem tapete de fogo pra você sapatear Se envolva nesse manto e deixe o fogo te pegar Quem chegou enfermo vai sair curado Porque o meu Deus cura mesmo em paz E quando ele chega, a saúde que entra Doença que sai Tempestade é a bolança, a morte vira vida Pra porta fechada ele tem a saída E não há quem duvida, você glorifica Então são decimais Pra sacudir, pra abalar, pra estremecer este lugar Pra fazer crente gelado, na unção glorificar Já tem tapete de fogo pra você sapatear Se envolva nesse manto e deixe o fogo te pegar Quem chegou enfermo vai sair curado Por ver o meu Deus cura mesmo em paz E quando ele chega, a saúde que entra Doença que sai Tempestade é a bolança, a morte vira vida Pra porta fechada ele tem a saída E não há quem duvida, você glorifica Um são decimais Pra sacudir, pra abalar Pra sacudir, pra abalar, pra estremecer este lugar Pra fazer crente gelado, na unção glorificar Já tem tapete de fogo pra você sapatear Se envolva nesse manto e deixe o fogo te pegar E deixa o fogo te pegar E deixa o fogo te pegar Oh glória! Pela madrugada Eu acordo pra orar Sinto tua presença E começo a chorar Lágrimas cairão E nada Nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Busquei E nele eu confiei Em Deus Eu confiei E Deus E Deus me ouviu Sou como um barco A naufraga Nesse oceão No vazio Sente aqui Sente aqui Senhor Quero conversar Porque a Ti Eu vou confessar Lágrimas cairão Lágrimas cairão E em Deus E em Deus eu confiei E em Deus eu confiei E em Deus eu confiei E Deus Deus me ouviu Deus me ouviu Me ouviu Deus me ouviu Deus me ouviu No vazio Sente aqui, Senhor Quero conversar Porque a Ti Eu vou confessar Lágrimas cairão E nada Nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Busquei E em Deus eu confiei Eu confiei E Deus E Deus E nada Nada vai atrapalhar O anjo vai entregar A minha bênção Eu busquei E em Deus eu confiei Eu confiei Que Deus Que Deus me ouviu O anjo vai entregar O anjo vai entregar Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião São como os montes de Sião Não se abalam Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Não se abalam Mesmo chorando Rendem graças a Deus E são mais firmes Bem mais firmes Acreditando no que Deus prometeu E quando desespero começa a chegar E os problemas não param de amendar Mas no último segundo Eles não param de glorificar São mais firmes Bem mais firmes Mesmo chorando Rendem graças a Deus E são mais firmes Bem mais firmes Acreditando no que Deus prometeu Oh, 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 oh Oh, oh, oh O primeiro começa a chegar E os problemas não param de aumentar Mas no último segundo Eles não param de glorificar Bem mais livres Mesmo chorando Rendem graças a Deus E são mais livres Bem mais livres Mesmo chorando Rendem graças a Deus São mais livres Bem mais livres Mesmo chorando Rendem graças a Deus E são mais livres Bem mais livres Acreditando, confiando em Deus Oh 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 Glória, oh glória, oh glória, rendem graças a Deus Glória, oh glória, oh glória, rendem graças a Deus Glória Eu já começo a ver o fogo do céu descer E o crente sendo batizado é um som e poder Chega mais perto, irmão, vem ver o Cristo agir Ele está aqui no nosso meio, Ele quer só carentir Não tenha medo, irmão, comece a glorificar Vai dando glória, glória, glória a Jeová Ei, irmão, glorifica Tenha dúvida, Ele já cegou Glória, oh 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 glória, Olhe o nome de Jeová Tudo que tem fôlego Louve-se em Pará Tudo que tem vida Glorifique a Jeová Raças, tempos, povos, línguas e nações Louve-se em Pará Tudo que tem fôlego Tudo que vive Adore e glorifique a Deus Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra Toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia! Eu já começo a ver O fogo do céu descer E o crente sendo batizado É um som e poder Chega mais perto, irmão Vem ver o Cristo agir Ele está aqui no nosso meio Ele quer tocar em ti Não tenha medo, irmão Comece a glorificar Vai dando glória, glória, glória Pra seu bar Ai, irmão? Colar, glória, glória, glória Não tenha dúvida A Ele se acertou Irmão, glória, 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 glória Glorifica ao Senhor, glorifica sem cessar Glorifica ao Senhor, glória ao nome de Jeová Tudo que tem poder, longe sem parar Tudo que tem vida, glorifique a Jeová Glorifique, glorifique, glorifique sem parar Glorifique, glorifique sem parar Sem parar, glorifique Que momento difícil da minha vida O Senhor, o Espírito Santo de Deus, me deu essa canção Pode o mundo inteiro me esquecer Pode minha mãe não mais querer me ver Porém, sei que tu não esquecerás de mim Pois teu amor transcende tudo em fim Pode meus amigos me abandonar E a esperança me deixar Eu cantarei Pode eu serei Te contrarei Se vir a fruta sobre mim Eu continuo firme aqui Mesmo chorando eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou exaltar Se eu não me vou exaltar Mesmo nas cinzas Como Jó Vou adorar Vou adorar Então veio a notícia Seus filhos morreram E todas suas riquezas Ele perdeu Veio enfermidade sobre o seu corpo Até sua mulher Até sua mulher falou Negue esse Deus e morri Mas Jó cantou Mas Jó cantou E adorou Em Deus confiou Se vir a fruta sobre mim Eu continuo firme aqui Eu continuo firme aqui Mesmo chorando eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou exaltar Mesmo nas cinzas Como Jó Vou adorar Se vir a fruta sobre mim Eu continuo firme aqui Mesmo chorando eu cantarei Vou adorar Pode vir o que vier Se eu não me vou exaltar Mesmo nas cinzas Como Jó Vou adorar Eu vou adorar Senhor Vou adorar Vou adorar Vou adorar Senhor Senhor Eu vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Sou pequena Mas o Deus que eu sirvo É um Deus grandioso Eu sou fraco pra essa situação Mas tu és milagroso Não há nada que possa impedir Não há nada que possa impedir Quando meu Deus quer achir Em favor dos que estão bem No centro da sua vontade Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh E se vir as barreiras do inferno Deus está comigo Jesus cura toda a enfermidade Liberto o oprimido É Cura minhas feridas E me tira da cova Jesus Faz como com o Lázaro Quero viver de novo Quero viver de novo Pra te adorar Mesmo em meio à tempestade Te louvar, Senhor Mesmo que a fogueira não floresce Eu vou louvar Vou preparar No centro da Tua vontade O meu altar, Senhor Como fez a mim Vou entoar o meu louvor Vou te adorar Música 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 E se vir as barreiras do inferno Deus está comigo Jesus cura toda a enfermidade Liberta o oprimido É Cura minhas feridas E me tira da cova Jesus Faz como com o Lázaro Quero viver de novo Quero viver de novo Quero viver de novo Pra te adorar Mesmo em meio à tempestade Te louvar, Senhor Mesmo que a fogueira não floresce Eu vou louvar Vou preparar No centro da Tua vontade O meu altar, Senhor Como fez a mim Vou entoar o meu louvor E te adorar Senhor E te adorar Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço O Senhor é a minha força É o meu escudo Nele o meu coração confia Nele eu fui socorrido Por isso meu coração exulta E com o meu cântico O louvarei Você diz Quanto tempo eu sofrerei Será que nunca vou vencer Todos os problemas Só aparecem no meu mundo Aquela promessa que o Senhor fez Será que não verei mais? A cada dia me sinto fraco E em minhas orações Eu choro e do céu ouvi assim Filho não tem, mas eu sou o teu Deus Sou o teu refúgio Eu te esforço, sou o teu escudo Se eu prometi, eu vou cumprir Mesmo em meio ao deserto Vou mostrar quanto eu te amo Eu te amo Tudo começa a se estreitar É natural eu chorar A tempestade só aumenta A tempestade só aumenta Não entendo E me entrego a dor Tribulações querem me matar E me fazem desanimar Mas depois daquele culto O Senhor veio a mim E no céu eu ouvi assim E de novo eu vivi Filho não tem, mas eu sou o teu Deus Sou o teu refúgio Eu te esforço, eu sou o teu escudo Se eu prometi, eu vou cumprir Mesmo em meio ao deserto Vou mostrar quanto eu te amo 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 Filho não tem, mas eu sou o teu Deus Eu te amo Filho não tem, mas eu sou o teu Deus Sou o teu refúgio Eu te esforço, eu sou o teu escudo Se eu prometi, eu vou cumprir Mesmo em meio ao deserto Vou mostrar quanto eu te amo 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 Filho não tem, mas eu sou o teu Deus Eu te amo 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 Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem sobre mim Senhor, o Deus de mistério, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor, o Deus de mistério, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim. Assim como em Ana, faz um milagre e cura, Senhor, porque eu estou aqui pra Te servir, pra Te adorar, pra Te engrandecer. Porque eu estou aqui, Senhor, toque a mim, eu quero Te adorar, só Te engrandecer. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre mim, Senhor. O Deus de mistério, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor. O Deus de mistério, Senhor, só Tu podes, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim. Assim como em Ana, faz um milagre e cura, Senhor, porque eu estou aqui pra Te servir, pra Te adorar, pra Te engrandecer. Porque eu estou aqui, Senhor, simplesmente me acorre, porque eu estou aqui. Vem sobre mim Vem sobre mim Choros de fracassos Pare frente ao espelho E faça uma reflexão Eu sei que você não foi feito Pra ser alguém jogado ao chão Vem novidade por aí Você não vai morrer assim Deus é capaz de revirar o universo Pra te ver sorrir E quando ele entra na história Pra mudar o quadro Da sua vida ele arranca Aquele teu velho porta-retrato Retrato esse que te trouxe dor Retrato que te fez um perdedor Nas a área digital de Deus Na foto lá no céu Você é vencedor Aquele velho filme Que pra muitos era apenas algo sem destaque Deus mudou a tua cena Deu a nova imagem Pois as coisas desse Deus É feito com clareza e nitidez Aquela velha foto Reprovada, indicada pela imperfeição Deus jogou um novo brilho Te deu nova vida Refletindo no seu rosto Uma nova unção Meu irmão Quem tem o som de Deus na vida Não desaparece Quem te viu na foto escura Já não te conhece Porque a glória do Senhor Ele te esplandece Deus vai bratar ali Acredite nas promessas Quem te viverá Que o melhor na tua vida É Deus, eu ar Tudo fica belo e lindo Onde Ele está Deus vai bratar ali Acredite Um novo horizonte vai surgir Se o retrato desta vida Que te fez chorar No retrato lá do céu Você irá sorrir Quando Ele entra na história Pra mudar o quadro Da sua vida Ele arranca aquele teu Velho porta-retrato Retrato esse que te trouxe dor Retrato que te fez um perdedor Mas na área digital de Deus Dá foto lá no céu Você é vencedor Aquele velho filme Que pra muitos era apenas algo sem destaque Deus mudou a tua cena Deu a nova imagem Pois as coisas desse Deus É feito com clareza e nitidez Aquela velha foto Reprovada Indicada pela imperfeição Deus jogou um novo brilho Te deu nova vida Repetindo no seu rosto Uma nova unção Meu irmão Quem tem noção de Deus A vida não desaparece Quem te viu na foto escura Já não te conhece Porque a glória do Senhor Te esplandece Deus vai bradar ali Acredite nas promessas Quem te viu verá Que o melhor na tua vida É Deus Jeová Tudo fica belo e lindo Onde Ele está Deus vai bradar ali Acredite um novo olho Doce vai surgir Se o retrato desta vida Que te fez chorar No retrato lá do céu Você irá sorrir Irá sorrir No retrato lá do céu Você irá sorrir Irá sorrir No retrato lá do céu Você irá sorrir No retrato de Deus No retrato lá do céu No retrato lá do céu Você irá sorrir No retrato lá do céu Quando eu começo a orar Sinto em mim transbordar Algo tão novo, tão especial Teu espírito está a me abraçar Então me lembro do mundo E tudo que eu sofri Mas me buscastes pra estar até aqui Enviastes teu filho por mim Tudo que eu sou, toda a minha vida Tudo que eu tenho é só pra ti É só pra ti O meu desejo é só te adorar Minha alegria é só te servir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas não serão em vão Pegarão o meu jardim Onde guardo a fé Onde guardo a fé que eu tenho em ti Jesus 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 Viva o meu jardim Eu... 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 As circulações aparecem As ondas do mar subir E o vento tão forte começa a soprar Mas comigo no pavinho estás Tudo que eu sou, toda a minha vida Tudo que eu tenho é só pra te O meu desejo é só te adorar E a alegria é só te servir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas não serão em vão Pegarão o meu jardim Onde guarda a fé que eu tenho em ti Jesus 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 Oh Jesus Jesus Meu salvador, meu redentor, libertador Jesus Oh 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 Obrigado.